Oi maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo que eu gravava há um tempo atrás aqui no canal Pra quem é antigo aqui, sabe? Lá de trás Deve lembrar que eu sempre trazia um vídeo nesse formato E eu tava com muita saudade de gravar isso E eu falei, por que não gravar e relembrar esse vídeo no canal? Que eu sei que vocês gostavam muito Então hoje esse vídeo é pra mostrar pra vocês algumas peças minhas favoritas Tem coisa de inverno, tem coisa de calor aqui também Então tá uma misturinha boa E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? E de ativar as notificações Bora lá começar esse vídeo Eu vou começar por esse blazer aqui Maravilhoso Ele é na cor preta e ele tem a manga, ó, bem flare, sabe? Ele vem bem fininho e abre aqui nas mangas Ele não tem como fechar aqui, né? Então ele fica bem abertinho Eu comprei ele na onde vocês já devem imaginar, né? Na Lames E eu uso ele bastante assim pra trabalhar, mas também pra ir pra um evento, pra alguma coisa assim Ele é super versátil por ter esses detalhes que deixa ele numa pegada mais formal e informal Dependendo do que você colocar por baixo Outra peça assim que eu acho que ela vai se desfazer logo mais É essa jaqueta aqui da Amaro na cor preta Gente, eu comprei essa jaqueta o ano passado e ela é assim, é uma coringa pra mim Jaqueta preta não tem erro, né gente? Combina com qualquer roupa que você colocar por cima Essa roupa que eu tô, por exemplo, combinaria super com essa jaqueta O problema é que ela já tá começando a dar uma descascadinha aqui em cima, eu não esperava Uma jaqueta que fez, assim, muito sucesso lá no meu Instagram quando eu fui pra campus Foi essa azul aqui Ela é maravilhosa Quando eu bati o olho nela, quando eu tava passando assim na Forever vendo algumas roupas Vocês sabem que eu não sou muito de gastar nessas lojas fast fashion Não porque eu não gosto, eu acho lindas as roupas, mas eu acho um pouco caras Então eu acabo indo na Lames, nessas lojinhas de bairro aqui em Osas Que é muito mais barata a roupa E lindas, roupas lindas, eu não ligo pra marca Mas eu não resisti a essa jaqueta aqui Ela é azul, vocês estão vendo aí E ela tem esses detalhes aqui, ó, em branco Ela foi cara, eu lembro que ela não foi barata, eu acho que ela veio uns 200 reais Mas eu investi, né Porque eu achei ela linda e é bem difícil eu achar a jaqueta bonita E que eu coloco no corpo e eu gosto do que eu vejo, sabe Uma blusa de lã que eu tô amando usar e ela combina com tudo Eu ganhei de presente da minha mãe, mas ela comprou na Renner E eu achei ela linda, a cor dela linda Eu amo essa cor cinzinha com branco, sabe Atrás ela é normalzinha, ela lisa E aqui na bordinha, ó, ela abre, tá vendo É uma fenda bem delicada Outra que vocês viraram quando eu apareci lá nos stories com ela Foi essa aqui, que ela tem umas pérolas bordadas nela Ela tem a cor cinza E muita gente falou, você comprou na Zara? Onde você comprou? Gente, eu comprei aqui no centro de Osasco Eu anotei o nome da loja pra falar pra vocês É Angel Acessórios Ela é linda mesmo, eu paguei 40 reais Tecido é maravilhoso pelo valor que ela é, sabe Ainda veio um saquinho com algumas pérolas Caso eu perdesse, é uma dessas aqui Dá pra usar pra trabalhar, no dia a dia Daí, outro favoritinho que eu usei também muito na viagem de campus É um vestido que tá super em alta, essa estampa, né A gente tá vendo muito aí na internet Ele é bem longo, tá vendo? Ele bate na canela Ele tem esse cinto, então ele afina aqui Ele fica bem justinho na cintura Vou deixar uma foto dele como ficou no corpo Eu fiz uma ação com a Anne Martins Story E aí eu peguei esse vestido lá Então ele é muito prático de combinar, de usar Então eu usei bastante ele aí nos últimos tempos E aí um conjuntinho que eu fiz também uma ação com uma loja aqui em Osas Se chama Sinha Boutique E aí eu ganhei esse conjuntinho aqui Que ele virou meu showdown Eu amo essa oncinha Aqui tem algumas oncinhas que não é tão bonitas, né Não sei se vocês... é das minhas Mas tem umas onças que não é muito bonita E essa aqui ela é linda Com esse toque preto, deixou mais neutro o look Eu ainda não sou muito chegada na oncinha total, oncinha, sabe Então, olha que linda Atrás ela é toda juncinha, mas na frente Ela tem esse detalhe em preto que dá uma quebrada, sabe Na onça E ela vem com esses shorts aqui, ó Mas ele é lindo Eu usei muito, muito nos dias quentes que teve Eu achei ele também mega confortável Ele é fininho, ele é fresquinho, sabe E agora pra fechar os meus favoritinhos Eu vou mostrar sapatos e bolsa Bolsa eu tenho apenas uma Que é essa aqui da Forever Eu comprei essa bolsa junto com a jaqueta Achei ela linda É tipo uma carteirinha, assim, só que uma bolsa É branca, eu queria muito uma bolsa total, assim, branca Porque pra combinar é muito fácil Então qualquer look ela fica boa Por exemplo, com esse look que eu tô aqui Essa bolsa já fica ótima Então eu adorei Ela tem um espaço bom Tipo, cabe o celular, cabe cartão, essas coisas Então cabe o essencial, sabe Pra sair assim, pra dar uma volta no shopping Eu tô muito shopseira, né, gente? Dá uma volta na praça Não sei mais pra onde dar uma volta Sapatos, gente, eu tô viciada numa marca de sapato aqui Em Osasco, que é a Camomila Shoes E eu fiquei apaixonada pelo conforto Que é o sapato dessa loja Vocês não têm noção Ele tá meio sujinho porque eu andei em obra com ele Preto na obra não dá certo, né, gente? E aí eu comprei esse mule Ela tem outros modelos lá lindos E pra completar os sapatos da Camomila Shoes Ela me enviou essa bota aqui preta Meio country, assim, né Nesse estilo country E ela é linda O salto quadradinho E ela tem esses detalhezinhos aqui, ó Na bota Que faz toda uma diferença Eu uso ela pra trabalhar Uso ela pra sair E pra andar, assim Bater perna mesmo Então ela fica linda, linda no pé Ela tem esse bico fino Então dá aquela alongada, sabe? Aí é maravilhoso Além de ser muito confortável E os sapatos da Camomila Shoes Não são caros São um preço muito acessível E é isso, maravilhosas Esses foram os meus favoritinhos Dos últimos meses Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos Assim, me deixem aqui nos comentários Quero voltar com esses vídeos de moda Que eu amava fazer E eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir o vídeo, tá bom? Caso vocês tenham gostado Um super beijo E até mais